Olha aí a cabacinha, feijão Isso aqui é um milho pra plantar, né? Quem é que quer plantar? Daqui uns dias, quando eu morrer A minha geração, o sessentão Aí vai acabar as plantações Porque a juventude não quer mais plantar Tudo que a gente come Vem da terra ou vem da água Então o dia que vem o alimento? Da terra, mãe terra E a mãe água Tudo é da terra ou da água Ninguém quer mais plantar Porque dá trabalho, mas é bom Bom, que é o alimento do homem Do animal, tudo que a gente come Vem da terra ou da água É isso aí, mãe Estamos aí trabalhando, né? Estamos juntos e misturados Chá da ré, tem umas caçarolas boas Pra fritar o feijão, o carazão Tem umas balanças boas aí pra pesá-la Tem um bocado de catrejão Não, mãe, vai desenrolar Tem tudo aqui, ó Eu vou pagar a tona da aranha do bagulho É show, papai Eu sempre pago tua merenda de manhã Tu já merendou? Não, show, papai Eu sempre pago tua merenda de manhã